E, por último, senhora presidente, a Associação Civil questionada na sua presença, na sua presença física no edifício sede da Procuradoria-Geral da República. Lida a matéria de forma desavisada, isso poderia dar a entender que todos os quatro Procuradores-Gerais da República que estiveram nesse período, de 2002 para cá, estariam chancelando uma clandestinidade ou uma irregularidade física, o que é absolutamente estrangeiro à ideia da nossa ocupação lá, que está plenamente respaldada pelo Decreto 3725, que autoriza que associações e circunstâncias que tais ali permaneçam. É uma pena que, às vésperas do encerramento dessa composição, o Procurador-Geral da República se tenha visto sombreado por esse tipo de acusação, mas, assim como o Procurador-Geral da República viu-se vitorioso a despeito dessas maledicências, também essa composição sai vitoriosa e, com o trabalho reconhecido pela sociedade, espero que todos tenham o melhor futuro e a Associação Nacional de Procuradores da República reverencie e cumprimenta todos aqueles que estão saindo. Muito obrigado, um bom dia. Bom, eu também tive a oportunidade. Você quer falar? Pois não. Refiro as palavras trazidas da tribuna da última matéria da revista Carta Capital, em que eu, especificamente, fui ouvido como conselheiro e me expresso para trazer alguns esclarecimentos. em primeiro lugar, o jornalista Leandro Fortes, que foi o autor da matéria, ele foi convidado pelo presidente da Associação Nacional de Procuradores da República para um café da manhã naquela entidade. Isso há mais ou menos três semanas. E, diante do convite aceito pelo senhor jornalista da revista Carta Capital, por um café da manhã na Associação Nacional de Procuradores da República, cuja sede ocupa, cuja sede ocupa mais ou menos 300, 200 metros, entre 200 e 300 metros na Procuradoria Geral da República, me disse o senhor jornalista que o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, que falou da tribuna, indicara meu nome, Luiz Moreira, para prestar algumas informações que, de resto, são informações públicas, porque contidas em site próprio. o jornalista, autor que assina a matéria, então, me ligou, me fez ligações e pediu que eu almoçasse com ele e eu fui almoçar com ele, como de resto, almocei com ele. E ele passou a me interrogar, fazer, não interrogar, mas me dirigir a algumas questões, que eu as confirmei como opinião minha. Essa é a primeira consideração que eu trago. hoje, senhora presidente, às 9 horas da manhã, eu encaminhei uma reclamação disciplinar em desfavor do secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público e Procurador Regional da República, José Adesso Leite Sampaio, a fim de que sejam apuradas seu vínculo empregatório empregatício em estado diverso do Distrito Federal, e por ele acumular uma função CC7, aqui neste Conselho, o que contrariaria, em tese, a Resolução 26 do Conselho. Fiz isso, senhora presidente, não por, como foi apresentado, não por tentativas divinditas ou coisa do gênero, mas é porque este Conselho que tem formação diversa, e eu, como simples professor de filosofia, representante da Câmara dos Deputados, não posso compartilhar, como de fato não compartilho, com alguns procedimentos que eu tenho como indevidos. Diga-se, passagem, que estes dados, do eminente secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, se encontra disponível em seu currículo látice, isto é, em um currículo oficial mantido pelo MEC e pelo CNPq, e validado pelo próprio secretário-geral. Eu, então, encaminhei esta reclamação disciplinar na manhã de hoje, às 9 horas e 7 minutos. No que diz respeito ao Procurador Regional da República, José Jairo Gomes, e o Subprocurador Regional da República, Juarez Estevam Xavier Tavares, também encaminhei reclamação disciplinar, também encaminhei reclamação disciplinar, tendo em vista que suas excelências mantêm no site do CNPq informações validadas por eles próprios, em que indicam que o primeiro mantém atividades acadêmicas na Universidade Federal de Minas Gerais, portanto, em estado diverso de sua lotação, assim como o Subprocurador Regional da República, Juarez Estevam Xavier Tavares, também mantém em seu site, em site oficial, validado por ele próprio, atividades acadêmicas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e na Universidade de Gama Filho. Bom, essas são as reclamações que eu hoje apresentei neste Conselho. No que diz respeito a questões, outras, tudo o que eu tenho a dizer está dito aqui. O Ministério Público Brasileiro, por ser uma instituição tão importante para a República, e me estranha muito isso, que alguns de seus iluminários defendam coisas diversas, tem que aprender a conviver com o contraditório. Qualquer informação prestada em uma revista é condizente com a democracia. Não houve daquela... Não me consta, por exemplo, que a Associação Nacional dos Procuradores da República tenha processado o jornalista. Porque as informações ali prestadas são públicas. No que diz respeito às questões levantadas, que poderiam vincular ou prejudicar a sua excelência, o Procurador-Geral da República, em uma sabatina no Senado, somente quem não entende o que é a democracia pode postular que o Senado Federal não seja a casa para esses debates. O que é que aconteceu? Um pagamento legítimo. Legítimo. Se é legítimo, qual é o problema desse pagamento ser discutido? Ou, que eu saiba, esse pagamento ocorre do erário. Portanto, contas públicas. E essas contas podem tanto ser discutidas pela imprensa quanto pelo Parlamento Federal. Não há que se discutir no Brasil a propriedade de as questões serem discutidas. Agora, eu também estranho que simplesmente tenha, toda vez que há uma questão dirigida a esta ou aquela instituição, se tente blindar esta ou aquela instituição, simplesmente porque algo é discutido. Que eu saiba, o Ministério Público Brasileiro exerce muito bem essa tarefa. Isto é, de trazer a discussão todos os temas, ensinando à sociedade que não há pessoas nem instituições acima da lei. Portanto, a discussão, por parte de uma revista, de questões que dizem respeito à sociedade brasileira, é absolutamente legítima como necessária. Muito obrigado, Sr. Presidente. O secretário-geral, Dr. José Adés, pediu a palavra. Eu só queria antes que nós encerrássemos a homenagem aos conselheiros que estão hoje se afastando. E eu gostaria de dizer também algumas palavras. Quis o destino que eu estivesse na presidência desse conselho no dia de hoje e pudesse, enfim, participar desse momento em que colegas meus e amigos de muito tempo deixam esse conselho superior. O conselheiro Cláudio Barros, colega do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, minha terra natal. Eu vim a reencontrar, mais tarde, já como procurador-geral de Justiça e presidente do Conselho Nacional, do Colégio Nacional de Procurador-Geral de Justiça. Bem assim também o conselheiro Aquiles Cicuara, da Bahia. Conselheira Sandra Lia, minha chará, como procuradora-geral do trabalho. O conselheiro Sandralia, Cláudio. O conselheiro Sandro Neis. Eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia seu excelente trabalho como corregidor nacional do Ministério Público. E é uma alegria conhecê-lo agora. E o conselheiro Sérgio Feltrin, com quem tenho relações estreitas, desde o tempo em que atuava como procuradora da República do Rio de Janeiro. E nessa condição vim a ter como meu estagiário, aprovado na seleção interna realizada pela Procuradoria Regional da República, seu sobrinho Vitor Feltrin Barbosa, que depois me acompanhou para Brasília como meu assessor, quando fui promovida subprocuradora-geral da República por merecimento. E hoje é juiz de direito aqui no Distrito Federal. Então, temos uma relação já também de muito tempo. Saúdo também o conselheiro Bruno Dantas, que não compareceu porque ontem já se afastou para assumir funções no Conselho Nacional de Justiça. Mas quero dizer que todos os conselheiros que neste momento se afastam, sou testemunha dos seus enormes conhecimentos, de suas qualidades morais, enfim, da sua afabilidade, da sua isenção e das suas belíssimas carreiras nos seus ramos de origem. Daí porque, não querendo me alongar e sabendo que esse é um momento que dá uma certa tristeza, uma certa, enfim, nostalgia daquilo que se está deixando, Eu gostaria de encerrar essas breves palavras lembrando uma frase de um poema de Fernando Pessoa, do qual, creio que, como todos, gosto muito. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, gostaria de desejar a todos que prossigam em suas brilhantes carreiras e ao desembargador federal Sérgio Feltrin, que está deixando a magistratura federal, que inicie essa nova vida também de maneira tão positiva e tão brilhante como foi o período em que atuou como juiz e como desembargador federal na segunda região. Minhas homenagens, então, a todos. Aplausos Senhora Presidente Posso fazer-lhes a palavra? Muito rapidamente, gostaria apenas de agradecer a Vossa Excelência o carinho, a dedicação, sempre a mim conferido. Muito obrigado, Presidente. Merecido. Senhora Presidente Sim Eu não poderia também, numa oportunidade como essa, É, em relação à homenagem? De deixar aqui, se a senhora me permitir, eu gostaria de externar. Sim, pois não. Se a senhora me permitir, se a senhora me permitir, Senhora Presidente, como eu dizia e por essa razão pedi a palavra, não poderia deixar de externar nessa oportunidade a minha profunda satisfação de poder conviver ao longo desses quase dois anos com o conselheiro Cláudio, com o conselheiro Sandro Neis, com o conselheiro Aquiles Ciguara, com o conselheiro Sérgio Feltrin, como também com todos os demais conselheiros que compõem esse conselho. E aí E aí E aí E aí